Bom em frente, falta cinco. O ministro Alexandre de Moraes afirma que o Brasil está sofrendo uma segunda geração, e as palavras são dele, de fake news. A declaração do magistrado e presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi feita ontem, durante a sessão plenária da Corte. Nos julgamentos feitos, os ministros da Corte analisaram diversos pedidos para retirar do ar conteúdos ofensivos compartilhados pelas campanhas de Lula e Jair Bolsonaro. Durante a análise dos casos, Alexandre de Moraes ressaltou que o início da campanha eleitoral do segundo turno está sendo marcado por duas novas modalidades de fake news, com uma espécie de desinformação em sua segunda geração. O ministro do TSR reforçou ainda que a justiça eleitoral deve agir para coibir abusos que levem ao prejuízo de eleitores. Vamos ouvir o que ele falou. Mas nós estamos verificando aqui, principalmente a partir do início da campanha eleitoral para o segundo turno, duas modalidades de desinformação. Eu diria aqui a desinformação em sua segunda geração. O que não se pode admitir, assim como manipulação de algumas premissas verdadeiras para se chegar a conclusões falsas, também não se pode admitir a mídia tradicional de aluguel. A mídia tradicional que faz uma suposta informação jornalística absolutamente fraudulenta para permitir que se replique isso. E a partir dessa divulgação se diga, não, mas só estou replicando o que a mídia tradicional colocou. São duas modalidades que já identificamos aqui no TSR que cresceram muito a partir do início do segundo turno e devem ser combatidas exatamente para garantir ao eleitor a informação verdadeira. Para garantir que o eleitor possa analisar de maneira livre, consciente e a partir de informações verdadeiras, possa analisar em quem ele quer votar. Durante a sanção de ontem, o plenário TSE determinou a remoção de um vídeo divulgado no Twitter do canal Brasil Paralelo. O material apresentava matérias jornalísticas que associavam Lula a casos de corrupção. Os magistrados também decidiram por unanimidade a proibição de veiculação de propaganda do candidato petista que associa Bolsonaro ao canibalismo. Além disso, os ministros também definiram pela retirada do ar de um material divulgado pela campanha do atual presidente em que Lula é chamado de corrupto e ladrão. Olha, essas decisões do TSE estão sendo emitidas de forma descontrolada. Descontrolada. Sabe qual que foi a confusão jornalística que é a fake news, segunda geração, que o Moraes fala aí? Foi um material que diz que o Lula era o presidente na época do Mensalão. Qual é a mentira nisso? Qual é a mentira de eu dizer aqui que o Lula foi presidente do Brasil durante o escândalo conhecido como Mensalão? Ele não era? Não, mas pro TSE é fake news. É a fake news, segunda geração. Falar a verdade, virou fake news, segunda geração. Pior que isso. O jornal aqui do Paraná Gazeta do Povo, o jornal centenário, centenário, foi censurado. Sabe por quê? Porque colocou em uma matéria que o Lula tem ligações com o Daniel Ortega, que é o ditador da Nicarágua. Meu Deus do céu, foi o Lula que falou, inclusive, que o Ortega poderia ser presidente porque a Merkel pode ser presidente lá na Alemanha. Foi o Lula que disse. O jornal publicou o que o Lula disse. Não, é fake news. O jornal foi censurado. Vocês entendem onde o Brasil está chegando? A Gazeta do Povo foi censurada porque disse que o Lula disse uma coisa. E como não é conveniente agora que essa notícia venha a público, um juiz, sei lá de onde, vem dizer que o jornal não pode publicar uma matéria jornalística. Olha, quem não quer enxergar, é porque realmente não quer enxergar. É porque se faz de cego. O Brasil está caminhando para um caminho muito ruim. Muito ruim. Vão me censurar também, Alexandre de Moraes? Porque eu estou dizendo aqui que o Lula tem relação, sim, com o Daniel Ortega? Vai me censurar também? Vai tirar o Jovem Pan do ar? Porque eu estou dizendo que o Lula era presidente na época do Mensalão? É um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo nesse país. A censura é burra. A censura, ela atrapalha a democracia. Isso sim atrapalha a democracia. Não esses discursos vazios que vocês fazem aí para proteger esse ou aquele candidato. Olha, é assustador. O ponto em que nós chegamos, se ninguém tomar uma medida, não vai ter mais retorno. O que a gente está acompanhando é a implantação do Ministério da Verdade. Eles decidem, na sua cabeça, agora, o que é verdade e o que não é. Antes, eles diziam, olha, fake news é quando você fala algum tipo de afirmação que não é verdade. É a mentira. Agora, eles estão indo além. O que ele está chamando de desinformação, fake news 2.0, enfim, é quando você tem a verdade, mas na prática ela é inconveniente a um dos lados. Simples assim. E quem que deu esse poder para ele? O povo não delegou esse poder para ninguém. Desde quando, então, o ministro do Supremo é um especialista, claro, ali sobre o que é comunicação, sobre o que é verdade ou não. Isso, na verdade, não tem relação nenhuma com o que é dito, mas tem relação com quem diz e sobre quem diz. E por que eu falo isso? Agora, em agosto, o ouvinte deve lembrar. O Lula foi autorizado a chamar o Bolsonaro do quê? De genocida. Daí pode. O procurador-geral eleitoral falou que estava tudo certo. Agora, você chamar o Lula, fazer correlação com ele chamando ele de ladrão, aí não pode. De genocida pode, que é um crime muito mais grave, inclusive. Mas daí pode. Está tudo certo. Está liberado. O que é isso? Dois pês e duas medidas. Censurar o Brasil paralelo, Mark? Pode. Censurar a Gazeta do Povo? Pode. Agora, aquilo que o Janones faz, as gargalhadas nas redes sociais, admitindo que manipula, que falseia a verdade, aí está liberado. Aí o janonismo cultural está liberado e festejado. Por quê? Porque não é o que se fala, é sobre quem se fala. É quem fala. Então, a gente tem que superar isso. A justiça, ela tem aquela venda justamente porque ela deveria ser cega e agir com imparcialidade. O que a gente percebe hoje, Mark, é que ela tem a venda levantada para um lado só dos olhos. Um olho só, de um determinado lado, de uma determinada ideologia, está liberado a fazer tudo. O outro lado, até o que é um direito constitucional e democrático, está sendo cerceado. É um perigo. Você sabe que ontem eu conversei com o Evandro Schenkel, que é o chefe de redação da Gazeta do Povo, e ele me contava os detalhes dessa decisão absurda de censura. A censura é prévia, Pedroso. A Gazeta do Povo foi, segundo a decisão, obrigada a retirar conteúdos que relacionam o Lula ao Daniel Ortega, da Lala Nicarágua. Daniel Ortega é um ditador sanguinário contra as comunicações. Ele mandou a CNN cortar o sinal no país, porque ele não concorda com as matérias que estão sendo vinculadas, que denunciam o autoritarismo dele. Aí, a Gazeta agora tem que retirar o conteúdo já feito e não pode produzir novos conteúdos que associam o Lula ao Daniel Ortega. Então, além de retirar o que foi produzido, a censura é prévia. Não pode produzir conteúdos futuros. Os jornalistas agora têm que prever o futuro, Pedroso. Se ele fizer tal coisa, não pode denunciar, não pode escrever nas matérias, porque o Alexandre Moraes não quer. A perseguição às igrejas, aos padres, religiosos. Então, na verdade, você não pode fazer matéria nenhuma sobre isso, denunciar os crimes de direitos humanos que ali acontecem, porque tem... Não pode falar. Olha só. Então é isso. Não é o que se fala em relação a quem se fala. Isso é muito triste, esse ponto que nós chegamos. 7h45.